A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de pelo menos 2 kg de maconha e a prisão de dois detentos da penitenciária agrícola Major César. O que eles estavam fazendo com esse entorpecente? Estavam vindo da cidade de Floriano, que fica no sul do estado. Eles vinham de ônibus e a polícia recebeu então uma denúncia anônima e foi fazer a averiguação e confirmou essa denúncia. Chama a atenção que os dois receberam, portanto, um indulto do Dia dos Pais e já estavam retornando para o presídio. Além da droga, a polícia encontrou ainda duas facas. Nada a declarar não, senhor. Quer falar nem em sua defesa então? Só que não tenho nada a ver com isso, só. Por que então que esse material foi encontrado com vocês? A polícia vai esclarecer, senhor. Nada a declarar. Mas você assume que a maconha foi encontrada dentro então da bagagem de vocês? É verdade? Nada a declarar. A gente vai conversar aqui com o outro. Esse material que foi encontrado com vocês aí. Vocês estavam voltando de Floriano com pelo menos dois quilos de maconha e duas facas. Como que você explica essa situação? Inicialmente eles negam a posse do entorpecente, o direito deles, e serão encaminhados para a central de flagrante para os devidos procedimentos legais. São aproximadamente dois quilos de maconha. A gente observa que é uma maconha verde, é como se fosse inclusive da região de Floriano. Não tem aquela característica de uma maconha do Paraguai ou de São Paulo, que é bem seca. É uma maconha que foi colhida há pouco tempo. Com certeza na região da Grande Floriano. Inspetor, e para que a população possa continuar colaborando com o trabalho da Polícia Rodoviária, fazendo denúncias de forma anônima, qual o tipo de canal que a população tem acesso? Nós temos o telefone 191, que é para emergências e para denúncias. A Polícia Rodoviária Federal garante a total anonimato dessa pessoa. Você não precisa nem sequer citar seu nome. Apenas ligue, relate o fato e desligue. A PIF vai produzir essa informação, vai acionar a equipe mais próxima do fato para averiguar. É mais uma apreensão fruto de denúncia anônima. E aqui fazemos o agradecimento à sociedade como um todo, que vem colaborando com o trabalho da Polícia.